Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Gente, eu decidi fazer uma viagem, mas eu acho que eu não escolhi muito bem a companhia de ônibus, que eu vou viajar não, gente! Olha, olha o estado desse ônibus, galera! Será que isso anda? Será que isso é seguro, meu povo? Ô, meu Deus do céu! Gente, como eu vou viajar de ônibus, eu vou deixar aí pra vocês a palavra secreta ônibus, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem ônibus vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou ônibus? Então, bora pro game! Galera, é uma história aqui que a gente vai participar no Roblox, e eu espero me sair bem nessa viagem. Então, bora lá! Olha, galera, chegamos! E parece que o lugar que a gente vai chama Hope, que em inglês significa esperança, né? Tem ali uma plaquinha Hope, e do outro lado tem uma plaquinha Cidade. Então, vamos ver, chegamos em Hope, né? Chegamos na esperança de vencer o game. Ó, ônibus! Gente, que ônibus, minha Nossa Senhora! Ai, finalmente eu cheguei! Ai, nem acredito! Ué! Ei! Olá, pessoal! Finalmente vocês chegaram! É, só veio eu, né? Todo mundo, é, diga oi para o Thomas. Oi, Thomas! Thomas vai mostrar o vilarejo pra vocês. Ah, que legal! Topzeira, então vamos lá! Olá! O Thomas fala, olá! Vamos fazer uma voz pro Thomas. Olá! Olá! É, seja bem-vindo, ô esperança! Ai, meu Deus! Vocês demoraram demais! Eu tô aqui desde seis da tarde! É, mas você viu esse ônibus daqui, meu senhor Thomas? Como você pode ver, ele é muito velho. Eu fiquei até com medo de viajar nele. Hum, pelo menos vocês chegaram. Insegurança. Hum, pessoal, vocês devem estar cansados. É, vamos dormir primeiro. É, eu queria conhecer o vilarejo primeiro. Vocês veem aquela casa? É minha. Hum, Thomas, que casarão! Sigam-me! Ó, galera, como mostrei aqui pra vocês, estamos aqui em esperança e eu tenho a esperança... Ah, meu Deus, perdi o Thomas de vista. Ó, Thomas! Me espera, senhorzinho! Me espera! Meu Deus, tem alguns segundos pra eu chegar lá na casa do Thomas e ele tá me esperando. E vamos ver, parece ser um vilarejo topzera. Não tô com medo ainda. Ainda! Então vamos ver. Acho que é aqui... Ah, não, tem que ficar com o Thomas. Tô aqui, Thomas! Tô aqui! Ai, meu Deus, eu beijei o Thomas. É quem está pronto pra entrar na minha casa? Vamos lá, eu tô muito curiosa aqui pra conhecer a casa do Thomas. Ó, hum, que casa legal você tem, Thomas. Olha que foto! A foto do Thomas, galera. Ele... Hum, obrigada! E o que que é isso? Thomas tem uma cabeça? Thomas, por que que você guarda uma cabeça na sua casa? Hum, tá ficando tarde. Não tá tarde nada, uma fogueirinha, beleza. É... A gente deveria dormir, pessoal. E uma super TV de LED. Ah, não! Por que que a gente deveria dormir, Thomas? Tô vendo aqui o que que tem na sua casa, um foguete, um... Ah, é um carro... Ah! O que que é isso? Meu Deus, o que é que foi isso, Thomas? Ele falou, ó, desculpe. Aí, tá bom, tá bom, Thomas, eu vou dormir. Pode ficar tranquilo. Não joga mais coisa vermelha em mim, não. Vou dormir. Dormir, beleza. Tô dormindo. Que que é isso? Que posição é essa de dormir, Renatinha? Aí, ele falou, tudo bem. Vejo você amanhã. Gente, eu tô dormindo igual uma maluca. Quem é que dorme assim? Nem meu cachorro dorme assim. Com as perninhas pro ar, vou acordar toda dolorida, gente. Nessa lasqueira. Acordei. Bom dia. Bom dia, Thomas. Eu dormi muito mal. Eu dormi com as pernas pra cima. E agora, onde você vai? Vou seguir ele, né, galera? Vamos seguir o Thomas. Ô, senhor, pra onde você tá indo? Pizza de café da manhã. Ah, Thomas, você é topzera mesmo, hein? Hum, parece delicioso. Pegue. Peguei. Hum, que maravilha. Uma pizza. Eu não tô conseguindo pegar nada, Thomas. Obrigada. Pizza, cheeseburger e queijo quente. Isso sim. Café da manhã dos campeões, hein, Thomas? Uma delícia. Olha isso, gente. Pizza de café da manhã. Meu Deus do céu. Desculpe, pessoal. Eu tenho que sair um pouquinho. Ué, mas por quê? Vocês podem ficar aí. Só tenha certeza de não sair. Não vá pra fora. Eu vou voltar assim que possível. Mas, Thomas... Ih, agora que ele foi embora, o que que eu deveria fazer? Continuar comendo essa pizza, né, minha senhora Renatinha? Hum... Ah! O que que foi isso? Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Ai, tô com medo. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Quero subir. Ai, eu não tô vendo nada. Ah, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Tá tudo escuro. Talvez eu deveria esperar aqui pra ele voltar. Sei não. Não quero ficar nessa lasqueira. Acabou a luz. Tem medo. E agora, gente? Não, Renatinha. Você não deveria esperar. Pega a pizza e vai embora. É óbvio que eu não vou deixar a pizza aqui, né? Vem, pizza! Ué, e agora, galera? O que que eu faço? Ah, meu Deus, Thomas. Eu quero sair daqui. Eu acho que eu vou embora. Será que dá pra eu sair? Eu não consigo enxergar... Opa! Paint. Opa, dá pra olhar a pintura. Pessoal, eu tô me sentindo meio com sono. Eu falando comigo mesma. Igual na vida real, né, gente? Hum... Talvez eu deveria dar uma sonequinha. Será, gente? Tirar uma sonequinha? Não! Como é que eu vou dormir? A luz acabou. Ai, meu Deus do céu. Já vi que não vem coisa boa por aí. Que isso? Dormi sentada agora? Ah, meu Deus. Nossa, por quanto tempo eu dormi? Eu vou inspecionar a pintura, porque tinha aparecido, né? Vamos ver se dá pra ver. Tem nada. Tem nada. Hum, eu acho que eu ouvi um barulho de tiro. Que isso? Que isso? Meu Deus do céu. O que que é isso? Tem uma... Ai, eu pisei no sangue. Mamãe. Mamãe, será que dá pra inspecionar outras coisas, galera? Acho que não. Acho que só a pintura que tinha dado, né? E agora, gente? Será que dá pra... Ai, eu quero ir embora. Tem sangue aqui. Tem uma arma. E eu não tô vendo. Ninguém de quem será que é esse sangue? Será que é do Thomas? Deixa eu ver se tem alguma coisa na TV. Liga a TV. Oh! Eu queria ver se tinha alguma coisa na TV. Galera, eu não tô conseguindo ligar a TV pra ver se tá falando de alguma morte. Alguma coisa. Porque cadê o Thomas? Thomas, Thomas! Volta, Thomas! Você falou que ia sair rápido. Eu consigo sair. Não consigo sair, gente! E agora? Será que tem alguma pista por aqui? São duas armas? Não, é uma arma. Será que eu consigo pegar a arma, pelo menos? Não. O que que é isso que tá na minha mão? Ah, uma pizza, galera. É a pizza. Não é esse momento, né? Opa! Opa! Consigo. Dá pra eu investigar a pistola, galera. Investiguei. Espere! Espere! Isso é sangue? Ah, Renatinha, você só notou agora. Só notou agora, Renatinha do Roblox. Minha Nossa Senhora! Quem fez isso? Quem fez isso? Ou o Thomas tomou um tiro, ou o Thomas deu um tiro em alguém, né? Será que foi o Thomas? Eu nunca confiei no Thomas. Ah, meu Deus! Ele estava tão estranho essa noite. Gente, se você não confia nele, por que que você vai dormir na casa dele, Renatinha? Será que... Mas alguém pode ter matado o Thomas. Eu acho que é isso, gente. Eu preciso votar. Eu vou votar comigo mesma. O que eu quero fazer? Eu vou sair daqui. Eu não vou ficar no lugar do assassinato, porque eu não sou trouxa, né? Nem noob. Ficar num lugar onde teve um assassinato, galera. Espere! Vamos lá pra fora. Ai, meu Deus! Que medo! Eu tô com medo de ir lá pra fora também, galera. Tô com medo de ficar. Tô com medo de ir. Mas não tem o que fazer, né? Ah, minha nossa senhorinha! Hum... Tá bom. Vamos pra fora. E agora? Ué, galera. Pra onde eu vou? Hum... O que você tá falando, Renatinha? Eu acho que tem pegadas ali. Vamos tentar descobrir. Vamos tentar achar o Thomas. Gente, não tem umas pegadas aqui no chão? Eu tô vendo. Tem? Tem sim. Tem umas pegadas. Eu vou seguir as pegadas, galera. Vou seguir as pegadas, porque elas devem levar pra algum lugar. Vamos ver. Tá bem escuro. Mas eu tô conseguindo. E vamos ver se tem alguma coisa... Ah! Tem um senhor ali, galera! Gente, eu vou falar com ele. Será que foi ele? Bloxion. Bloxion. Fala, moço! Oi! Oh, meu Deus! Você está bem? Ah, foi ele que tomou o tiro. Ele tá com a mão no peito. Eu pareço bem... Eu pareço bem pra você? Meu Deus! Desculpa, senhor. Mas eu não sei o que fazer. É... Ah, meu Deus! É lógico que eu estou morrendo. Me ajude! Nossa, ele ainda é mal educado. Tudo bem que você tá morrendo, né? Deve ter alguns band-aids em algum lugar. Por favor, pegue. Ah, você vai se curar com um band-aid. Tem um ali, gente. Eu acho que eu vi aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E tem uma chave que eu já vi ali também. Eu vou pegar a chave depois. Peraí. Beleza. Toma! Toma! Peguei o band-aid, senhor. Peguei! Ah, eu tenho que dar pra ele. Toma! Eu tenho a pizza. Pera! Peraí. Uau! Eu realmente estou curado. Não com uma pizza. Ah, meu Deus do céu. Isso é Fortnite! Que Fortnite, senhor? Isso tá no jogo errado. Oh, meu Deus, senhor. Ele falou. Meu nome é Bloxion. Tá. Bloxion. Isso não é Fortnite. Isso é Roblox. Eu também não tô entendendo esse tiro todo. É muito bom te conhecer. Posso te perguntar uma coisa? É. Eu adoraria... We're just going to ignore... Eu esqueci. Não consegui ler, gente. Você conhece o Thomas? Thomas? É. Você não deveria nem falar esse nome por aqui. Ih, já vi que o Thomas que é o malvadão, gente. É. Vá. Pega essa chave. Beleza. Então, vamos pegar a chave. Peguei a chave. Beleza. E agora... Eu peguei duas chaves, né, galera? Beleza. E agora? Ô, senhor. O que é que eu faço? Vamos tentar abrir essas portas. Tá bom. Vamos lá. Tem outra chave ali. Tem muita chave pra roubar, gente. Mas não sei qual que é. Essa não vai. Será que é ali? Vamos ver se é ali. Tem muita chave por aqui, galera. Ele me deu a chave, mas... Aqui também não vai. Não. Não vai. Onde tem mais... Ah, tem uma ali atrás, galera. Tem? Tem. Tem uma casa ali atrás. Será que tem outras? Gente, tem muita casa. E agora? Me perdi. Eu vou nadar ali de trás. Eita, Lele. Tanta casa. Tudo trancado, né? Porque se tá tudo trancado... Opa, deve ser essa, galera. Tá acesa. Se tá tudo trancado, é porque não é seguro, né? Parece que não é seguro. Vamos ver. O que que tem aqui? Vamos ver se é essa daqui. Opa! É aqui. Essa porta agora está destrancada. Ok. Venha assim que puder. Ué? O que que aconteceu, galera? Vai. Come. Ué, galera? Eu tentei. O que que tá acontecendo? Não é? Come here. É SAP? Ah, é porque eu tô chamando a galera. Como se tivesse gente, né? Comigo. É... É... Todos prontos, né? É porque era pra ter mais gente jogando. Tô eu sozinha. Vamos ver o que que vai acontecer, galera. Deixa eu tirar a chave da mão. Ah, não! Não, 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 não. Parkour, galera. Parkour. Ah, meu Deus. Por que que tem lava nessa lasqueira? Minha Nossa Senhora. Eu tenho que ir pra outra porta, galera. Vamos rápido. E eu espero conseguir. Beleza? Vamos lá. Não posso morrer, galera. Tem tempo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou bem devagarzinho, hein? Pra não me lascar. E foi, galera. Foi. Até que foi rápido. Rápido. Eu fico sempre... Fico tão tensa nos parkours. Porque senão tem que gastar robux. Mas foi rapidinho, galera. Não tomei nenhum dano. Tá tudo bem. Tá ficando quente aqui. Ah, meu Deus. A lava está subindo. Vamos entrar no outro quarto. E agora? Mas eu quero entrar. Não consigo. Ah, tá. Foi. Beleza. Passamos o parkour. Foi um parkour fácil. Não caímos na lava. E agora? Meu Deus. É o Thomas. Thomas. O que que tá acontecendo com o senhorzinho? Ele tá amarrado, galera. O que que aconteceu com você, Thomas? Oh, meu Deus. Amarraram ele. Então, ele não é o malvado. Me ajude, por favor. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu devo desamarrar ele? E agora, gente? It's a morning gonna do it. Gente, a gente precisa desamarrar ele. Mas não sei se vai. Eu acho que eu vou. Eu vou tentar, gente. Eu vou ajudar ele. Vamos. Ih, não consegui. Não desamarrei ele. Galera. A lava. A lava do outro quarto. Tá vazando. Meu Deus. É tarde demais. Nós vamos todos morrer. Minha Nossa Senhora. O que que aconteceu? Final? Ruim? Peguei o final ruim? Galera. Eu tinha que ter desamarrado ele. Não desamarrei. Eu decidi por não desamarrar. Me lasquei. Então, peguei um final ruim. Galera. Devia ter desamarrado o Thomas. Eu fiquei pensando demais. Achei melhor não desamarrar. Fiquei na dúvida. Deixa aí muito like, galera. Morremos todos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.